O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Noevo Debate. Nosso tema hoje será o conceito de interseccionalidade e também a dificuldade das pesquisas etnográficas no âmbito das organizações. A interseccionalidade surgiu no meio acadêmico nos anos 80 e foi um termo criado por ativistas femininas negras para denominar a interação das relações de poder em práticas e questões sociais. O conceito gera um debate muito interessante, pois reflete sobre a dimensão das opressões existentes sobre a mulher negra na sociedade brasileira. Marginalizada mesmo pelos movimentos sociais feministas, podemos afirmar que a violência sobre elas é muito marcante. Para falar sobre alguns aspectos desse tema, eu recebo hoje aqui no estúdio a professora Josiane Silva de Oliveira. Ela faz parte do Departamento de Administração da Universidade Estadual de Maringá e também do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Goiás. A professora Josiane Oliveira concentra os seus trabalhos no campo dos estudos organizacionais e no direito. Seja muito bem-vinda, professora. Estou muito feliz de receber hoje aqui no estúdio. Eu que agradeço o convite e o espaço para a gente poder debater um tema muito importante que é para a sociedade brasileira, que é a questão da mulher negra. Com certeza, com certeza. Professora, explica então para a gente qual é a necessidade de a gente entender esse conceito da interseccionalidade e também não só nos estudos acadêmicos, mas também na sociedade em geral. Então, essa teoria surgiu basicamente nos Estados Unidos, em que pese que o movimento feminista negro dos Estados Unidos já debatia isso desde a década de 20, é na década de 80 que ele vai se estabelecer enquanto conceito. E ele se estabelece dentro do movimento feminista negro, porque essas pesquisadoras começaram a observar que discutir raça e gênero de forma separada não respondia às demandas de que outros grupos sociais tinham na sociedade, especificamente a questão da mulher negra. Então, ele nasce dentro do campo do direito, porque a gente tem uma especificidade dentro dos Estados Unidos, que é a formação de uma grande legislação de combate à questão da discriminação. Nós tínhamos um grande debate em relação a como constituem essas leis antidiscriminatórias e dentro do direito nós tínhamos um grande movimento das mulheres negras debatendo isso. Então, nós tivemos lá um caso muito emblemático de uma empresa que foi acionada na justiça, por exemplo, e que eles não contratavam mulheres negras. E aí, para justificar a demanda do processo, eles disseram, não, nós contratamos mulheres e contratamos negros. Quando nós começamos a observar os dados que essa empresa apresentou dentro daquele contexto, foi possível observar que eles contratavam mulheres brancas e homens negros. Ou seja, eles, de uma certa forma, até cumpriam uma questão de cotas, por exemplo, para as mulheres e para os negros. Só que se a gente trabalhar isso de uma categoria geral muito ampla, a gente começou a observar que, e aí, tudo bem, eu contrato mulheres negras, homens negros, mas e as mulheres negras? E a partir desse debate, desse levantamento desses dados estatísticos, essas feministas então começaram a observar a necessidade de se pensar isso dentro da sociedade, mas também de se pensar isso dentro da universidade, dentro das academias, para pensar um conjunto de políticas que suprissem, então, a necessidade desses grupos sociais. Então, a teoria interseccional, ela vai trabalhar isso. Como que diferentes categorias sociais, não que elas se sobreponham, mas como que nós podemos entendê-las articuladas, para conseguir entender as diferentes formas de manifestação da violência na sociedade e qual o efeito que isso produz em diferentes grupos sociais. Que é isso, não posso pensar somente a questão de violência de gênero, ou somente a questão da violência racial. Como que essas violências, elas articuladas, vão produzir efeitos na sociedade. Então, essas discussões começaram bem nesse sentido, de tentar entender como é que a sociedade se estrutura a partir dessas diferentes formas de opressão. Ótimo. E, enfim, é uma questão que pode ser usada para estudo em várias outras áreas, mas ela ganha uma especificidade muito importante aí no estudo, digamos, do movimento feminista negro, ou, enfim, da condição da mulher negra na sociedade. Exatamente. Tanto para complementar a questão das teorias feministas ou do movimento feminista em si, no sentido que ele vai abrir a possibilidade da gente pensar quem são essas mulheres. Porque quando eu penso na categoria mulher, não é somente a questão da mulher branca, a mulher classe média. Nós vamos ter a mulher que trabalha no contexto urbano, que trabalha no contexto rural, a mulher negra, a mulher indígena, a mulher lésbica. Então, essa teoria vai possibilitar a gente compreender quem somos nós enquanto mulheres. Que diversidade de mulheres são essas? Que diversidade racial é essa que a gente tem no país? E como que isso vai nos formar, vai nos constituir? Então, isso vai ajudar a gente a compreender tanto do ponto de vista das questões teóricas, mas também das questões práticas, que é isso. Esse exemplo que eu trouxe do começo dos debates da teoria interseccional está muito relacionado à questão do trabalho. Então, se eu não começar a entender como que dá essas diferentes articulações, eu não vou conseguir também entender como que é a dinâmica do processo de trabalho. O que é esse mercado de trabalho que a gente tem hoje? Então, essa teoria interseccional possibilita tanto a compreensão teórica, como efetivamente a prática da vivência na sociedade. E no meio acadêmico, nos anos 80, então, a gente tem as pesquisadoras negras falando sobre isso, publicando trabalhos, né? E que é uma questão muito interessante. Isso, e aí é um debate importante também que elas vêm trazer, porque antes você tinha o homem, o branco, produzindo academicamente. E esse debate também vai trazer relevância de nós pensarmos academicamente, pensarmos a sociedade a partir do local de fala das mulheres negras. E aí, outra coisa importante que a teoria interseccional vai trazer para a gente, que não é pensar somente a questão do local de fala, mas do local de escuta. Então, se antes nós tínhamos predominantemente uma ciência produzida pelo homem, como é que o homem pode ajudar, por exemplo, a questão de diminuir as questões de opressão das mulheres e das mulheres negras? Também reconhecendo que além do local de fala, tem um local de escuta. E que muitas vezes eu assumi o local de escuta, também é um processo intenso e importante para o desenvolvimento da ciência. Não é somente quem fala, mas também quem escuta e como escuta para ajudar nesse processo de desenvolvimento. Certo. E, professora, na sua opinião, fazer esse tipo de recorte não enfraquece o movimento feminista? Eu acredito que não, não enfraquece, muito pelo contrário, ele vai, na realidade, trazer para o movimento feminista as mulheres, que até então não faziam parte do debate, porque não se reconheciam na fala, não se reconheciam na narrativa. A partir do momento que eu passo a dizer, olha, você é mulher, você é negra, você é indígena, você é uma trabalhadora rural e você também faz parte desse debate. Então, a teoria interseccional vai possibilitar com que se constituam outras narrativas, outras falas a partir de outras mulheres e, com certeza, isso vai poder agregar outras discussões dentro do campo. Certo. E também revela novas problemáticas que até então haviam passado desapercebidas. Se a gente pega a própria questão do movimento negro, a mulher, digamos, não tinha muita voz dentro do movimento, até que se pensasse sobre isso. Exato, porque daí que acontece. Também a gente tem que pensar que dentro do movimento negro também existem outras vozes. E aí o homem negro vai ter uma demanda, o homem negro gay vai ter uma demanda e a mulher negra também. Então, a partir do momento que o movimento negro começa a reconhecer que as questões de gênero são importantes para esse debate, a gente também começa a entender que, poxa, para estabelecer um conjunto de políticas, de práticas antidiscriminatórias, não posso pensar isso somente dentro da perspectiva do homem negro, mas também da mulher negra. Então, isso ajuda a contribuir e fortalecer muito mais a questão dos movimentos e das políticas sociais. Eu gostaria de ressaltar aqui uma frase, uma afirmação de uma pesquisadora que é justamente lá desse início ali dos anos 80, enfim, a obra está publicada lá nos anos 80, não é? A pessoa me corrigiu caso estiver errado. A pesquisadora Lélia Gonçalves, ela diz que a mulher negra sofre uma tripla opressão e que é a de raça, por ser negra justamente, de gênero por ser mulher e também de classe social, por estar sempre, enfim, sempre, ou enfim, a maioria das vezes, é ligada a uma posição social inferior, comparado com as outras mulheres, inclusive. Enfim, essa opressão é uma questão histórica, né, professora? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, essa questão. Então, se a gente for pensar, por exemplo, a questão da entrada da mulher no mercado de trabalho, se a gente não pensar isso a partir dessa questão interseccional, nós vamos pensar, a mulher ingressou, teve uma maior intensidade de ingressos no mercado de trabalho a partir de data tal. Só que nós vamos pensar, para essa mulher, ela sair e ingressar no mercado de trabalho, ela necessitou de uma outra mulher que suprisse a demanda dela dentro de casa, que é a questão, por exemplo, das empregadas domésticas, né? E aí, fazendo esse recorte, nós vamos começar a entender que o sentido de trabalho para a mulher que sai de casa e ingressa no campo profissional é um outro sentido do que aquela que já trabalhava, mas trabalhava dentro de uma classe ou de uma posição profissional que não era até então reconhecida. Essa fala, né, de que a mulher negra, ela é oprimida em termos de gênero, de raça e de classe, vai possibilitar a gente avançar, entender, por exemplo, o que que essa categoria trabalha, o que que ela significa para esses diferentes grupos sociais e como que a partir disso a gente pode tentar entender a dinâmica da sociedade. Tem uma outra pesquisadora, uma pesquisadora não, mas uma ativista negra que tem uma fala bem interessante, que ela diz o seguinte, né, eu nunca fui tímida, eu sempre fui silenciada. Então, a partir do momento que a gente começa a entender que a mulher negra, ela é oprimida em termos de gênero, de raça e de classe, nós vamos entender que não é que a mulher negra é tímida ou ela nunca teve voz. A questão é que a mulher negra, pobre, na sociedade brasileira, ela foi silenciada. E aí, essa teoria vai ajudar a gente a entender por que que houve esse silenciamento e tentar também estabelecer um outro campo de narrativa, um outro campo de fala para essa mulher que sofre tamanha repressão na sociedade. Se a gente colocar, por exemplo, a questão da sexualidade, imagina você na sociedade brasileira hoje, uma mulher negra, pobre e lésbica, né, o tanto de opressão que ela não sofre. E aí, não é que ela não fala, não é que ela não tem espaço, é a questão que ela é silenciada. Então, abrir essa discussão é possibilitar que essas outras narrativas possam circular, tanto no meio acadêmico, mas também na questão social, né, da questão do reconhecimento efetivo de que essas mulheres existem e que elas têm demandas e têm necessidades específicas que é necessário a gente debater. Sim, essa questão da suposta timidez esconde uma violência muito grande, né, professora? Esconde, porque daí a gente vai começar, na sociedade, na realidade, a gente começa a se construir a partir do silêncio e não a partir da fala. Certo. E aí, esse debate vai possibilitar tanto a gente desconstruir esses silêncios e possibilitar que outras narrativas se estabeleçam, né? A gente vai se construir quando sujeito a partir efetivamente da questão da nossa fala e não somente da questão do silenciamento. Certo. E, professora, como é ser uma pesquisadora negra no Brasil? É difícil. Assim, não só a senhora, mas também todos os, enfim, as outras pesquisadoras também que participam, né, e que constroem esse debate. Imagino que seja um caminho que tem os seus percalços, né? Ah, com certeza. E começa desde a graduação, né? Aliás, desde o ensino básico, mas vamos dar um recorte da universidade. Se a gente chegar hoje para os nossos alunos, graduandos, e perguntar a eles, né, quantas professoras negras você teve na graduação? Quantas professoras negras você teve no mestrado? Quantas professoras negras você teve no doutorado? Isso vai cada vez mais afunilando, né? Então, a gente tem que entender a universidade, ela faz parte da sociedade. E se nós estamos discutindo mecanismos de violência, formas de opressão que acontecem na sociedade brasileira, isso também acontece dentro da universidade, né? A dificuldade, por exemplo, que a gente tem em construir espaços como esse, para fazer a discussão, para levantar o debate, muitas vezes é dificultado pelo não reconhecimento da nossa fala, pelo não reconhecimento das nossas demandas. E isso só vai alterar na medida que efetivamente outras pesquisadoras negras ingressarem na universidade, outras professoras, outros pesquisadores, para a gente começar efetivamente a estabelecer um debate e estabelecer outras práticas dentro da universidade que possibilitem, então, abrir um campo de trabalho para as pesquisadoras negras. Perfeito, professora. A gente já continua falando sobre esse assunto. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente já volta com um novo debate. Olá, o novo debate está de volta. Nosso tema hoje gira em torno do papel da mulher negra na sociedade e nas pesquisas acadêmicas. Minha convidade de hoje é a professora Josiane Silva de Oliveira, do Departamento de Administração da Universidade Estadual de Maringá e também do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Goiás. Professora, eu gostaria agora que a gente entrasse justamente na questão de um dos trabalhos que a professora desenvolveu a respeito da pesquisa etnográfica. Uma pergunta em duas, certo? Primeiro, como que a gente pode pensar o que é a pesquisa etnográfica? Eu sei que é um tema muito grande, mas pelo menos para a gente fazer, de repente, o espectador entender do que se trata, das especificidades desse tipo de pesquisa e também essa suposta neutralidade. E qual é o perigo da gente pensar esse pesquisador enquanto um indivíduo neutro? Bom, a pesquisa etnográfica nasce dentro do campo da etnografia, da antropologia, aliás, e basicamente para a gente começar a entender como que diferentes grupos sociais se constituem. Então, a etnografia é um trabalho, inicialmente era um trabalho de descrição das especificidades de determinados grupos sociais. Dentro do campo da administração, nós fazemos a apropriação desse método para tentar entender e descrever como são diferentes processos organizativos, né? E é isso que nós estávamos discutindo anteriormente. Se a questão de raça, de gênero, de classe social, ela é estruturante dentro da nossa sociedade, a gente tem que pensar que isso também tem efeitos e também estrutura a questão da pesquisa. Então, como eu trabalho muito com a questão da subjetividade dentro da etnografia, é necessário que eu reconheça também que esses marcadores sociais, que é a questão de gênero, de raça, ela também influencia esse processo. Se eu vou partir de uma pesquisa e considerar ela neutra, é como se eu silenciasse também, dentro da produção acadêmica e da produção científica, os efeitos dessas relações de poder e dessas práticas de violência e de opressão dentro da produção de conhecimento. Consequentemente, eu vou acabar silenciando, eu vou acabar reproduzindo essa mesma dinâmica que eu tenho na sociedade e dentro da universidade. Certo, de uma maneira, enfim, até naturalista, mas que, na verdade, enfim, traz vários problemas, né? O Stuart Hall, um dos maiores expoentes dos estudos culturais, ele coloca que justamente essa questão da raça, ela vai muito além da questão biológica. Não é isso, na verdade, como ele diz, né? Ele diz que é um discurso, é um ser, né? Enfim, estar em um local, né? Como que a gente pode pensar essa questão aí para as pesquisas etnográficas? Então, o Stuart Hall é super interessante porque ele vai discutir exatamente isso, que a raça não é uma questão biológica, ela é uma marcação simbólica. Como tal, ela vai atuar efetivamente na forma como nós nos relacionamos. Então, quando eu chego dentro de uma organização para fazer uma pesquisa, eu ser mulher, eu ser negra, vai influenciar diretamente as formas como as pessoas vão me representar, vão me entender e vão me inserir dentro daquele contexto. Então, com certeza, a questão de gênero e a questão de raça, ela é muito importante para a gente considerar como que as pesquisas são desenvolvidas e como que isso vai influenciar a questão da interação do trabalho de campo, né? Certo, certo. E daí tem a questão específica, né? Que a professora aplicou, digamos isso, estudando organizações circenses, né? Isso. Aí eu venho já há um tempo trabalhando dentro da questão da arte, né? E aí, até dentro da minha tese de doutorado, eu trabalhei isso. Eu trabalhei com as práticas de organização e de profissionalização dos artistas de circo. Então, eu fiz uma pesquisa etnográfica com uma organização circense no interior do Rio Grande do Sul e também na cidade de Montreal, no Canadá. A condução dessa etnografia possibilitou também a fazer esse debate da questão de gênero e de raça. Porque a gente sabe que a constituição discursiva da colonização na região sul do Brasil ela é marcada efetivamente por uma dinâmica europeia, né? Então, geralmente a gente, quando pensa em sul do Brasil, a gente vai pensar em holandeses, em alemães, em italianos e acaba que a população negra é silenciada. Como eu fui por interior... Como se não existisse muitas vezes, assim, no discurso. Exato. Do plano de vista do discurso, é como se não existisse um negro. E aí, foi super interessante eu fazer esse debate dentro dessa questão da pesquisa, porque quando eu vou para o interior do Rio Grande do Sul, tanto para estudar quanto para fazer a pesquisa, eu era entendida como uma pessoa que não fazia parte do país. É como se eu fosse o outro, né? Se eu estivesse distante, como se eu não fosse brasileira e não tivesse a questão do portecimento. Quando eu vou para o Canadá, é um movimento contrário. Lá as pessoas me reconheciam como brasileira. E justamente pelos traços de eu ser mulher e negra, que é a questão da representação que se tem do Brasil, né? E isso ajudou muito a entender a questão da construção do estudo, mas também fazer um debate de como que é o processo de construção do pesquisador a partir da interseção dessas duas categorias, né? Então, uma coisa é fazer pesquisa sendo mulher negra no interior do Rio Grande do Sul, outra coisa é ser mulher negra fazendo pesquisa fora do país, né? E lá é muito mais tida como brasileira do que efetivamente aqui, por exemplo. Certo. Então, aqui no Rio Grande do Sul, ou foi reconhecido como alguém de fora, digamos, como se fosse um estrangeiro naquela comunidade. Exato. E daí serve, enfim, funcionam muito bem esses conceitos que a gente está falando agora, né? Ajuda a gente a entender por que isso acontece, né? Porque às vezes a gente começa a fazer uma pesquisa e a gente pensa, nossa, por que eu não estou conseguindo interagir, porque eu não consigo fazer entrevista, porque eu não consigo essa interação. Às vezes não é só uma questão da prática científica, mas pensar essa prática científica dentro de um conjunto de práticas sociais. E aí isso vai ajudar a gente a entender como é que é o processo de construção do conhecimento e como que efetivamente a interseção dessas categorias nos ajuda a nos entender quanto pesquisadores. Certo. E a questão de ter escolhido o Quebec em específico é porque existem muitas influências do estilo de espetáculo de lá com os círculos brasileiros. Isso. Então a gente tem, assim, sem dúvida alguma o circo canadense hoje ele é uma referência mundial da questão da profissionalização da arte, né? E quando eu estava aqui no Brasil observei muito isso, que tinha muita influência do fazer circo no Canadá, que é desde você pensar a questão de você concorrer a um edital para conseguir um financiamento, até a questão da estrutura mesmo do circo, de não se ter mais animais, de como é que eu vou integrar, por exemplo, a linguagem do teatro com a linguagem circense para produzir um espetáculo e hoje o circo canadense ele é referência nisso. Consequentemente, ele acaba influenciando, sendo uma das principais referências da produção artística aqui no Brasil, sem dúvida alguma, não só no Brasil, mas também no mundo, né? Certo. E qual que é a posição da mulher negra no circo aqui no Brasil e, digamos, no Canadá? Então, tem, assim como outras esferas do mundo do trabalho, também existe um processo de silenciamento da mulher negra e do negro, né? Na questão da arte, nesse sentido. Tem um filme, os filmes franceses, geralmente, eles trabalham com isso, né? E eles trazem uma forma de representar como que isso acontecia. Então, por exemplo, nós temos um filme bem... que foi muita referência, um tempo atrás, francês aqui no Brasil, que trazia exatamente essa discussão de como que o negro dentro da arte circense, anteriormente, ele era visto como exótico. Então, nós tínhamos, por exemplo, famílias negras que eram colocadas dentro de círculo para ser observadas como animais, né? Ou aquela coisa de você estereitipar o negro como sendo não civilizado, né? Como sendo um macaco, como sendo... Então, isso é uma coisa para a gente se pensar também, a questão da arte. Claro que hoje a gente não tem mais isso, né? Dessa forma explícita, como se tinha anteriormente, porque é um outro contexto social e, com certeza, a arte circense já avançou muito e, talvez, muito mais do que a nossa sociedade na questão da posição do negro. Mas, consequente, isso influenciava. Por se ter essa questão, a arte, geralmente, ela tem um arejamento maior, né? Um vanguardismo maior também. Ela tem um engajamento político mais. Então, acaba que ela, esse processo de desconstrução dentro do campo da arte, ela acaba ocorrendo de uma forma muito mais intensa, muito mais rápida do que, propriamente, em outras esferas da sociedade. Certo. E no círculo brasileiro, o que tem de especificidade, assim, do papel do negro no círculo brasileiro que a professora observou? Especialmente na questão da produção artística. A gente tem, eu encontrei com vários negros que produziam arte e, com certeza, foi para mim observar um campo muito mais arejado da inserção do negro dentro dessa produção, né? Então, basicamente, dentro do círculo, eu tive menos resistência em relação ao fato de eu ser mulher negra do que em outras esferas da sociedade, mesmo na academia, na universidade, nas cidades que eu circulava com eles, as existências que, às vezes, eu encontrava dentro do círculo eu não tinha. Tanto no Brasil quanto no Canadá, os artistas sempre me recebiam de uma forma muito mais aberta, né? Tanto para o debate quanto para a pesquisa. Então, dá para perceber que eles são bem mais arejados politicamente em relação a esses debates. Certo. Assim, a pessoa fora do círculo tinha uma outra percepção, acho que provavelmente no Brasil, né? Isso. De quanto ali a representação, enfim, a pessoa, o ser, e lá de dentro era uma outra relação, né? É, eles tinham uma relação mais próxima, principalmente, da questão da produção da arte, né? Eles eram mulheres arejadas. Então, eram... Você tinha momentos que eles conseguiam integrar, por exemplo, rap, capoeira. Então, todas essas práticas culturais, elas eram integradas na questão da produção da linguagem e da arte, mas também em relação à legitimidade dos profissionais negros dentro do campo. São poucos? São. Mas os poucos que estão ali, que trabalham com isso, com certeza eles têm uma integração bem mais importante e intensa do que em outros espaços que eu pude circular. Sim, sim, sim. E, assim, essa é uma questão de pesquisa mesmo, né? Como se aproximar dos personagens? Isso que eu acho que é uma questão que sempre vai aparecer numa pesquisa etnográfica, né? Uma dificuldade, às vezes, né? Porque a gente está falando de espaços de fala e de aproximação, né? Às vezes é um trabalho bem jornalístico e investigativo, costumo dizer assim, né? Porque é difícil você... Às vezes tem algumas dificuldades, né? De você se aproximar, fazer entrevista. Como que se dá isso, professora? É complicado porque a etnografia em si, ela é, de certa forma, um pouco invasiva, porque você precisa acompanhar esse cotidiano. Consequentemente, os momentos de constrangimento que você vai passar e os momentos de resistência também, eles são mais intensos, né? Mas a gente tem que entender que a gente está lidando com sujeitos como nós, né? Que também são sujeitos de vontade, que também eles têm o direito de não querer falar, de não querer participar. Então, é importante para o pesquisador também tentar entender que essas resistências, às vezes, não são resistências construídas em relação a ele, mas em relação à prática acadêmica, por exemplo. E aí a gente tem que ter um certo cuidado de começar a falar a linguagem deles. Eu acho que esse é o segredo, né? De você entender qual é a linguagem que circula dentro daquele espaço e tentar aprender isso para diminuir essas resistências e conseguir ter uma melhor integração dentro desse espaço. Certo. E assim, professora, o que a gente pode falar para jovem estudante negra, por exemplo, que ainda sonha, talvez, em entrar numa universidade ou que já está numa universidade e sonha em ocupar uma posição, digamos, profissional, né? Enfim, exercer alguma profissão. Enfim, entre elas, a de pesquisador, pode ser também, né? Enfim, o que a professora pode falar para essas jovens? Acho que a primeira coisa é que a universidade também é um espaço de resistência para a mulher negra. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar é a questão de se reconhecer enquanto mulher negra, né? Se reconhecendo como mulher negra, a gente vai começar a observar que às vezes nós não somos tímidas, nós somos silenciadas. E aí nós vamos ter que pensar em práticas, em modos de tentar quebrar esse silenciamento. É um processo difícil? É. Não é um processo fácil, tanto de você ter esse reconhecimento enquanto mulher negra e também não é um processo fácil você entrar numa universidade, você lidar com colegas que têm uma outra dinâmica de vida, um outro modo de vida, mas é algo que é necessário, né? Nós temos que pensar que também esse trabalho, vamos dizer, de vanguarda é um trabalho que também vai ficar para outras gerações, para outras mulheres negras que tendem a vir. Então, acho que o primeiro ponto é se reconhecer enquanto mulher negra e pensar que, pese que esse espaço não foi produzido para nós, é um espaço que nós devemos conquistar. Então, implica muita luta, implica muita frustração, mas também implica muitas vitórias, que com certeza a gente vai, assim como esse espaço que a gente tem hoje, a gente vai produzindo outros espaços que vão possibilitar reconhecer a nossa fala e as nossas narrativas também. Certo. Professora, eu agradeço demais a sua presença hoje. Enfim, parabéns por todos os seus trabalhos, enfim, por trabalhar com essa temática tão cara para a nossa sociedade e também que, enfim, as mulheres negras tenham cada vez mais voz, assim, tanto no ambiente acadêmico quanto na sociedade em geral. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço e agradeço especialmente esse espaço para a gente estar aqui discutindo sobre a questão da mulher negra no Brasil, especialmente dentro das universidades. Foi uma honra, professora. O nosso tempo hoje se esgotou. Eu gostaria de agradecer a presença da professora do Noevo Debate de hoje e lembrando que você encontra mais informações sobre esse assunto lá no site noevo.org.br. Lembrando que o Noevo Debate é uma parceria entre a UFPR TV e os programas de pós-graduação em tecnologia e em administração da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A programação completa da UFPR TV está no nosso site tv.ufpr.br. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. A UFPR TV está no nosso site tv.ufpr.br.